A teledramaturgia está em luto pela morte da atriz Mara Manzan, ocorrida na manhã desta sexta-feira. Aos 57 anos, a atriz lutava contra um câncer de pulmão desde abril de 2008. Estava internada no Hospital Rios d'Or desde o último sábado. Famosa pelo bom humor e pelos papéis cômicos, a atriz jamais desistiu da vida e do trabalho. Ela apareceu na TV pela última vez em Caminho das Índias. Mara Manzan tinha 35 anos de carreira. Na bagagem, 30 peças teatrais, 4 filmes e 10 novelas. Ela ainda participou das novelas Da Cor do Pecado, Cubana Khan, Cobras e Lagartos, Duas Caras e outras. Recentemente, a atriz declarou que jamais perderia esperança e que estava em um momento muito feliz. Que a cada dia se sentia melhor, cheia de vontade de trabalhar e de viver. Mara Manzan será cremada no sábado, no Rio de Janeiro.